Um em cada três brasileiros compra roupas todo mês. E a maioria não quer saber a origem do produto. O dinheiro ainda é a principal forma de pagamento. Os resultados são da pesquisa sobre usos, hábitos e costumes do consumidor brasileiro de vestuário feita pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Raiane adora roupa nova. Seja num shopping ou numa feira, se ela pudesse, comprava uma peça todo dia. Eu gosto de comprar calça jeans, blusa, vestido, mas meu ponto fraco é calça jeans. Um em cada três brasileiros costuma comprar roupa todo mês. A maioria não se preocupa com a origem do produto. Conforto, bom preço e durabilidade são as principais características observadas na hora da compra. Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Quase duas mil pessoas foram ouvidas nas principais capitais do país. O levantamento também mostra que as mulheres são as que mais compram peças de vestuário. As lojas de rua lideram a preferência dos entrevistados. No entanto, se o consumidor é mais jovem, a opção escolhida para as compras é o shopping. O dinheiro é a forma de pagamento mais utilizada, seguido pelo cartão de crédito. A televisão é a principal fonte de informação sobre moda e o jeito como artistas e personalidades se vestem influencia bastante os consumidores brasileiros. As pessoas imitam muito, né? Então, quando elas veem alguém na televisão com alguma moda, alguma roupa diferente, elas querem usar, querem parecer com as artistas. Então, eu acho que elas lançam moda sim. A pesquisa tem como objetivo entender o momento pelo qual passa a indústria têxtil, que tem encontrado dificuldade por causa da concorrência dos produtos importados. O setor é considerado estratégico pelo governo por gerar emprego e renda. É o quarto maior do mundo. Só no ano passado teve um faturamento de 60 bilhões de dólares. No plano Brasil Maior, a indústria têxtil já foi beneficiada com a desoneração da folha de pagamento. Ao mapear os novos padrões de consumo, será possível também traçar estratégias para aumentar a competitividade e a produtividade do setor. Os produtos brasileiros, eles têm que encontrar maneiras de ganhar mercado lá fora, né? E a maneira que a gente encontra, além de ganhar competitividade por outros meios, que não é uma medida isolada, precisa de um conjunto de ações para ganhar competitividade, mas é importante também que a gente invista em design. Eles vão ter um design diferenciado, ter uma agilidade na produção, saber detectar rapidamente o que o consumidor está desejando e produzir para aquele consumidor.